Música 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 P.H. e Luz Ah, Charly, comecei pra lotar A gente lota Traça a beira dos atrás Meu sangue, o amor americano Nossa alegria Tira a beira dos meus filhos Tira a beira dos meus filhos Pra fazer o seu seguro Você é uma razão e quem se tudo Só quero te amar Não posso tentar P.H. e Luz É a beira dos meus filhos V.B.G. A F.C. C.C. C.C. A B.G. C.C. C.C. E mesmo que você nunca se tá te vendo, tu não ergo Se você não existe, senão você não se tá te vendo, tu não se tá te vendo, tu não ergo Por favor, hoje eu deixo o banho pra acender Nossa paixão Obrigada, Silva Com moral, muitas vezes na vida Vou resolver de uma vez a minha vida Vou te proporar pra mim o resto na saída E mesmo que você não esteja te quer, eu tô com medo Sem você, o meu presente seguro Sem você, eu não sou o que disse Se eu quero te amar, eu não vou se sentar Eu não me pergunto, eu não sou o que você Eu não me pergunto, eu não me pergunto Sem você, eu não me pergunto, eu não me pergunto Sem você, eu não me pergunto, eu não me pergunto Eu não me pergunto, eu não me pergunto Sem você, eu não me pergunto, eu não me pergunto Sem você, eu não me pergunto, eu não me pergunto Sem você, eu não me pergunto, eu não me pergunto Sem você, eu não me pergunto, eu não me pergunto Sem você, eu não me pergunto, eu não me pergunto Sem você, eu não me pergunto, eu não me pergunto Sem você, eu não me pergunto, eu não me pergunto Sem você, eu não me pergunto, eu não me pergunto Sem você, eu não me pergunto, eu não me pergunto Sem você, eu não me pergunto, eu não me pergunto Pra acender nossa paixão Não é por causa disso, tem pra acender nossa paixão Ô coração! Pra acender nossa paixão É você Nós que somos fãs de vocês, obrigado pelo carinho de sempre